Olá a todos do canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like sempre na simplicidade e na humildade Quero agradecer ao Youtube e também a todos os funcionários do Youtube e também todos os meus inscritos, tá bom? Vanderlei, Vanderlei confessa, né? Vanderlei confessa tudo no depoimento, ele continua negando, mas o sigilo do celular dele Mesmo que ele apagou as mensagens, já foi descoberto que já está com a perícia, né? O corpo da Lucilene aí foi encontrado E que os exames comprovam aí que no momento ele é o assassino da Lucilene O que é que vocês acham? Deixem nos comentários abaixo, se inscrevam no canal, tá bom? Quero agradecer ao Youtube e a todos os funcionários do Youtube e também a todos os meus inscritos, tá bom galera? Valeu, aquele abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Valeu, aquele abraço